Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeozão novo aqui no canal Broteir de Verde Tamo aqui galera com a nova atualização aqui do Apex Racing Esse jogo aqui, cara, olha isso, muito top Lembrando, eu acabei desabilitando tá galera, o som do jogo aí por causa que tava muito alto aí o barulho do carro Mas ó, eu vou parar aqui e vou colocar o som de novo pra vocês ouvirem aí como é que tá o ronco desse Golf aqui Deixa aí nos comentários qual que é o modelo desse Golf Lembrando, chegaram 4 novos carros aí que eu vou tá mostrando já já pra vocês E inclusive esse novo mapa aqui também que eu tô dando uma explorada aqui por ele Parece uma montanha Mas ó, vou vir aqui no pause, vou colocar o som do jogo Escuta aí rapaziada Beleza, já saí aqui pro menu inicial rapaziada Pra não demorar muito, deixa aí também nos comentários o que vocês acharam do ronco desse Golf Eu achei meio fraco Não vou negar Olha só, vamos vir aqui ó Os 4 novos carros galera que vieram foi esse Golf Tem uma BMW aqui galera, em especial que eu não lembro qual que é agora Deixa eu ver se eu encontro ela aqui É o modelo mais novo, tipo a M4 Que chegou nova aí se eu tiver errado Claro, pode me corrigir aí nos comentários Cadê? Não é essa daqui Ó, chegou esse novo Evo Cara, muito bonito Eu até tô quase comprando ele aqui ó Tá 6 mil, cara, que dá pra eu comprar ele tranquilo Tem essa nova Mercedes aqui também galera que chegou Olha que top, mano Cara, se tem carro que eu me amarro rapaziada É Mercedes E tô quase comprando essa daqui tá Essa BMW aqui galera, não tenho certeza se é ela tá Mas é pra ser essa daqui ó BMW M4 também Então ó, 1, 2, 3 com o Evo né E 4 com o Golf Esses daí seriam os 4 novos carros aí que vieram nessa nova atualização Ó E agora galera, eu vou comprar aqui A Mercedes né Porque provavelmente o Golf O Golf não, o Evo Ele é mais fraco, vamos dar uma olhada aqui O Evo tá 6 mil E a Mercedes tá 14 Caraca Vou comprar o Evo rapazi Vou comprar o Evo Vou comprar, vou comprar Depois eu junto pra comprar a Mercedes Bora Compramos aqui Já vamos testar ele aqui Vamos ver como é que tá o som dele Vou entrar aqui no multiplayer Parece agora aqui galera Ali embaixo no cantinho que a gente tem uns tickets Pra criar sala velho Sério mesmo Acho que eles adicionaram isso aí mesmo ó Tem aqui também o modo colisão Que a gente pode desligar ou habilitar Na partida Beleza? Vou colocar aqui ó BR Vamos entrar aqui no novo mapa de novo Olha só galera Agora eu não vou falar nada Só escutem o ronco do carro aí E aí rapazi Quero saber de vocês O que vocês acharam aí Do ronco desse Evo Até que tá melhorzinho do que o Golf Não vou negar Achei muito mais bonito do que o Golf Querem vídeos aí galera Que isso mano Olha Já encontramos um bug aqui Que pelo amor de Deus Já fez nós sair voando Já deixa aí nos comentários Vocês querem que eu traga vídeos aqui No canal aqui Jogando mais vezes esse jogo Deixa aí nos comentários aí Ou até mesmo a gente fazer live Jogando aí com vocês Esse game Porque ele é bem bonito Tem... Nossa mano Tô bem ruim aqui no volante Tem uma variedade da hora de carro E quero trazer aí uns conteúdos Pra vocês aqui no canal Mas pra isso Conto com o comentário de vocês aí No... Quer dizer Quero que vocês deixem aí Uns comentários que vocês querem Beleza? Ó É... Por enquanto galera Só isso aí que teve de novo Nossa mano Tá bem... Tá complicado aqui Não quebra nada quase do jogo Só isso que veio de novo Aqui dentro do jogo Quatro carros novos A opção aí de Colisão dentro do multiplayer E aí Esse mapa aqui Que eu tô explorando Ele parece ser bem grandinho Vocês viram ali Que esse mapa aqui Não é igual O... O... O outro que veio Que seria tipo O Pique Japão Que no caso é o que? Nossa Que no caso é o que? Quando você anda pelo mapa Galera É tipo uma corrida sprint Que ela tem um começo E um fim Já esse aqui Eu vim pro outro lado O lado contrário E ainda continua tendo Aonde a gente ir Então tipo Então tipo Rapaziada Ai Nossa Que isso mano Olha Um pouco mais Falta até frio Pra gente frear O nosso Ivo De tão potente que ele tá E bom Essa era a atualização Que eu queria mostrar aí pra vocês Deixa aí nos comentários Se vocês vão estar jogando Se vocês gostaram E qual dos quatro carros Novos aí Vocês compraram Eu comprei dois O Golf E o Evo O Evo eu comprei ali Naquele spin diário ali Que quando vem na atualização Se você quiser tentar pegar É só você fazer o giro Ali assistindo as propagandas E logo depois Você ganha o dinheirinho lá Pra tá comprando o carro Então foi assim que eu comprei Esse Evo Que no caso Eu queria a Mercedes Mas deixa aí nos comentários Se foi uma boa opção Eu ter pegado o Evo Ou se vocês pegarem Uma Mercedes igual eu Beleza? Tamo junto Valeu Se inscreve aí no canal Se tiver gostado E deixa aquele likezão aí também Fica com a tela final Eu vou deixar outros temas De vídeo aí pra vocês E a gente se vê No nosso próximo vídeo De hoje amanhã Tamo junto Fui Fui Tchau